Terapia de Verão 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 Sorrisinho de puto, deixa ela sonhada, pensa que se for do mundo Quando lembro dessa gata, vestindo essa lanche, escondendo a tatuagem Pece o uísque reene, se você ficava, ela vem toda de graça Se pode isso, já trouxe aquele da praça, pra bater uma onda Enquanto cê desce a fumaça, sobe no teto solar, levou o Henrique Freitas Senta, mãezinha Bandido gostoso, botão assentada, reparem na peça, tô acromata A moda bem chata, a terror da aventura, sento com força na pirocadora Sentando e sentindo essa piroca entrando, como não borsa que tô gostando Sentando e sentindo essa piroca entrando, como não borsa que tô gostando Vou ficar de quatro e tu vem me botando Vou ficar de quatro, DJ Caio me botando Vou ficar de quatro e tu vem me botando Vou ficar, vou ficar de quatro e tu vem me botando O que me tá simpática, me olho de canto quando eu voltei na área Foi no bailão da serra que ela se destaca De jujo na paz e uma tocha importada, meio preparada Foi no percurso meio que começou a tocar Nos proibidão E ela começa a jogar Vou mandar uma proposta que não dá pra recusar Escuta aí! Porto rausa língua, amor Faz descendo com a boquinha moça Vai me faz esse favor Eu já não te vou deixar louco Ponto rousa língua, amor Vai descendo com a boquinha moça Vai me fazer cifra, pô Hoje eu não te deixo alocar Cadu do jogo, meu patrão Tudo leitão Alô, do ar, te segura Lucas Braga É de freita É o Beto e forro, fã R10, segura Ela vem na cavalgada Toda tatuada Puta rara, puta mexicana Puta, é proibido ficar parado Então toma, 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 toma Derruba, derruba Ah, tá bonito, pô Então toma, toma, toma Então toma, toma, toma Essa banda vem Feitas pra você que tá parado Pra você que tá solteiro E pra você que tá casado Ao vivo no colosso Aqui não tem sossego Levanta a mão aí que tá solteiro E diz Ela vem na cavalgada Toda tatuada Vai Vai Para que puta rara Puta mexicana Tipo, puta rara Puta mexicana Então toma, então toma, então toma Alumínio Vai Então toma, então toma, então toma Que quer dar putaria? Toma Obe, beira e toma Henrico, toma, toma Vai É o Merda e forro, funk Henrique Freitas A cidade sabe quem é Todo mundo sabe É o Henrique Freitas E lá vem ela com romance Coração bandido Nunca vai ter dona Sem aliança no dedo A cada dia da semana Uma que me arranha Vai Uma que me arranha Ela me perguntou Se eu sou trabalhador Mas quando viu a tatuagem da aranha Eu já quis ser doutor Mas as coisas Meu batera derruba E todo dia com as piranha Alô, ron ron Aquela que me arranha Aquela que me arranha Fofinha Olha fofão Aquela que me arranha Aquela que... É mais uma do Mestre Esse está desconsiderando o nego O nego é coração de gelo Fortaleza no colosso Todo mundo bebo Levanta a mão quem tá solteiro E diz Ainda tem nada a fazer por aqui Ela liga pro Henri Freitas Mas gosta do FG Ele tem o balanço Todo mundo é feliz Faz que pegada forte Tem um coração Pega da fuma Toda forte E essa banda do Henri Freitas Dota no pinote Sabe que ela gosta Vem do Henri E o Henri E o Henri é quem que faz Faz, faz, faz Rote baladas Considerando o nego Luiz Balé Cabeça de gelo Ela não só quer Só quer o isqueiro Neniel Prepara meu filho É o repertório Da interrigência artificial R Freitas A lança Ultra promoções Nau de Music R10 Produções É mais um método Pode botar na caixinha No paredão Se que importa Onde você quiser Fica à vontade É mil por cento todo dia Se prepara que não tem dia Nem hora nem lugar É Henri Freitas Segura, segura Aluminha A caminhão do Berga Vou que vou Sentando A barba O bar não começou Eu pedi cantinho Ela me chamou Pro beco Safada Vai passando a bala Assim A luna que dá putaria Bora Ele que ressona a parada toda Alô, Pedro, fofinho, meu irmão Alô, hon, hon Empurra 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 A luna que dá putaria Vai passando a bala Amigo esclare A luna que dá putaria Vai passando a bala Lourdes Eventos Vem, vem, salve Dá abraço amigo Del Santana Turma do Sergipe Amigo Betinho Nascimento Alô, barraca Alô, barraca Alô, maureno Lança do boldo Faz subir fumaça Passar na peça Boa que camuflada Vou descer na peça Ao som da rajada Vou jogar pra tropa Dos caras de rara Jogar pra tropa Dos caras de tala 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 Lente alongada Gordão no pescoço Jogando na camisa De dinheiro Eu só quero ele Porque é criminoso Cê sabe que eu gosto De dinheiro Jogar pra tropa Dos caras de tala 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 Lente alongada Gordão no pescoço De dinheiro De dinheiro Eu só quero ele Porque é criminoso Cê sabe que eu gosto De dinheiro Ô, na minha borda Aqui que tu vai ver O que é bom Senta pra bandido Desce pra bandidão Senta pra bandidão Desce pra bandidão Na minha, vem aqui Que tu vai ver O que é bom Senta pro bandidão Desce pro bandidão Henrique Freitas é É um malvadão Desce pra bandidão Senta pro bandidão Luiz é bandidão O Rode é bandidão O Plínio é bandidão No balanço Henrique Freitas Ela quer se mover Ela quer se mover Sarra, com sarra no menor, sarra, sarra, sarra no menor Brux, pap bux, pap烙, patibu Cupliou Alô, Anel, é a turma de Alagoas Em cima, em cima, em cima, em cima Alô, Caio Chaves, alô, João Vito, a mãozinha, tudo junto É a turma de Fortaleza, turma da Arasteira É no balanço de refeitas, mil por cento todo dia Pedro, fofinho, meu irmão, Alô, Anel, é o Marjão Bora, favor, filho de alumínio A culpa é tua, olha como você me deixou Tô morando na rua, por causa do que você falou Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana voltou pra Betana Que caiu no ouvido da minha dona, agora tô sem carro, sem trânsito Fudeu! Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana voltou pra Betana, que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem casa, sem grana Fudeu! Você falou pra fulana, a fulana falou pra cigana A cigana voltou pra Betana, que caiu no ouvido da minha dona Agora tô sem carro, sem casa, sem grana Fudeu! Fudeu! Que que é da putaria? Henrique Fezas, Teconec, Caminho Davi Para da vizinha Segura! Fudeu! 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 Fudeu!